Música Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu venho aqui com esse título diferente, com sua maquiagem, uma de cada Que seria a maquiagem da inimiga versus a sua make, assim, linda, maravilhosa E essa daqui meio estranha E assim gente, esse vídeo nada mais é do que o certo e o errado da maquiagem Então tem vários vídeos desse na internet, aí no Youtube Hoje em dia com tantas dicas ainda tem muitas pessoas cometendo esses errinhos na maquiagem Então hoje eu vim mostrar pra vocês alguns deles E ajudar vocês então a identificar esses erros e a melhorar na maquiagem de vocês, tá? Muitas pessoas podem dizer assim, ah mas você é profissional, você consegue fazer uma maquiagem perfeita Mas não é por isso gente, o treino é essencial, sempre falo pra vocês O treino é ele que vai conseguir aprimorar Então se você treinar, você com certeza vai aprimorar o teu traço A firmeza da sua mão pra conseguir fazer esse delineado maravilhoso Pra conseguir corrigir a sobrancelha direitinho Fazer o contorno do batom Então a maquiagem é treino, nada mais do que isso É treino, você pode não ter muita habilidade Mas se você persistir, se você gosta e persistir, você vai conseguir fazer, vai conseguir aprimorar Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês consigam aprender mais coisinhas novas comigo Os produtinhos vão estar aqui na descrição do vídeo Fiquem ligados também na minha agenda dos cursos profissionais aí Tem já o contato da pessoa responsável, então é só se sentarem em contato pelo e-mail que tá aparecendo aí O telefone no WhatsApp também E os produtinhos são lá da sua loja Estreja Flor, tem o cupom de desconto que é barbara3 Então é isso meus amores, vamos logo fazer aí a maquiagem Ensinar aí os pontos certinhos pra vocês aprimorar na maquiagem de vocês Vamos lá então Então gente, vamos começar Esse lado aqui vai ser o lado da inimiga E esse daqui vai ser o seu lado Que você vai maquiar com todas as diquinhas que vocês já aprenderam aqui no canal Pra ficar aquela maquiagem assim, perfeita Então eu vou fazendo e utilizando os mesmos produtos Talvez eu mude algumas cores, mas eu vou usar os mesmos produtos Pra não dizer que é o produto que interfere, e sim a técnica Bom, então eu vou começar sem primer, tá? Eu só limpei a minha pele e tal, passei o meu tônicozinho e vou direto para a base Eu vou usar a True Beige da Revlon Bom, então eu vou começar aplicando a base aqui em todo o meu rosto, tá? No movimento que eu considero ser o movimento mais certo, mais ideal assim pra aplicar a base Que seria no sentido dos pelinhos do rosto, tá? Misturadinha com um tonzinho aqui mais claro, pra acentuar melhor no meu rosto Esse tom dessa base E aqui está feita a aplicação, tá? Apliquei com o pincel aqui Dando assim, meio que umas batidinhas no sentido dos pelinhos, tá? Agora desse lado eu vou aplicar com o dedo, com a mão, né? Eu não acho que seja uma boa opção aplicar com a mão Porque fica às vezes produto em excesso Algumas pessoas não gostam do pincel justamente porque suga um pouquinho de produto Eu já acho isso um ponto positivo porque ele não deixa em excesso o produto no rosto Ui, gente, me dá até uma aflição aplicar a base com a mão E aí vamos deixar aqui, ó Vamos deixar aqui, não vamos descer Que nem aqui nesse caso eu sempre explico que a gente tem que ir em direção à sobrancelha E ao pescoço, né? Ó, então eu já vejo, aqui eu já vejo uma diferença Esse lado já tá mais absorvido, tá? Tá mais adaptado ao rosto E aqui eu vejo bem mais brilhoso Quer dizer que tá com excesso de produto Então aplicação da base, ok Agora o corretivo Eu vou aplicar primeiro o corretivo que seria o tom da minha pele Ó, ele é praticamente do tom Ele é levemente mais claro, tá? Então esse daqui já vai dar uma iluminada O ideal é que o corretivo ele sempre seja do tom da sua pele Ou um pouquinho mais claro, tá? Aproveitar e já vou aplicar em toda a pálpebra E aí com uma esponjinha eu vou fazer o acabamento Dando batidinhas E a esponjinha também conta muito, tá? Eu tô usando essa do Guilherme Batista Que ela é muito boa Dá um acabamento incrível pra pele E do lado da inimiga Eu vou usar um corretivo muito mais claro Isso daqui deixa meio translúcido o efeito Ele não consegue esconder a olheira E ainda deixa um pouco acinzentado, tá? Se você tiver a olheira E vou aplicar com o dedo também Espalhando, sabe, ó O que não dá um efeito muito legal E aplicar também do jeitinho assim, ó Que não seria o correto, né? Até decide mais Eu vejo muitas pessoas quando aplicam Aplicando só aqui nesse cantinho Então pelo menos tem que descer Aí desse lado eu vou finalizar Com um pouquinho desse corretivo Iluminador pra finalizar, né? O acabamento aqui E daí sim iluminar O primeiro corretivo que eu usei foi o da Payot E o segundo é o da Bittarra Pra finalizar essa pele Eu vou usar um pó E eu vou começar usando o pó translúcido da Payot Da marca Payot Eu sempre mostro pra vocês E indico passar o translúcido aqui na região abaixo dos olhos Porque ele dá um efeito mais natural Mais bonito Não acumula tanto nas linhas de expressão Porque ele é um pó fino, tá? Aí já pode aplicar um pouquinho também aqui acima dos olhos Ele é bem mais fino do que o pó compacto, normal Então ele dá um efeito mais bonito pra essa região Um acabamento melhor, tá? E aí no outro lado eu vou aplicar direto o pó compacto da Bittarra Ele acentua as linhas de expressão Fica pesado Nossa, eu acho muito ruim assim Eu não gosto do efeito que fica com o pó normal E aí no rosto todo eu vou usar esse daqui mesmo E olha só Eu também vejo muito as pessoas não selarem direito essa região Eu aqui selei bem, tá? Eu vejo que as pessoas não selam muito bem E aí quando cai sombra fica tudo borrado Então sempre tem que selar, tá? E de preferência com pó transúcido Agora eu vou utilizar um pó mais escuro Vou pegar o da Revol mesmo E vou fazer um contorninho no meu rosto Aqui no sentido em direção à orelha E bem no osso zigomático E nessa região E desse lado aqui eu vou fazer errado Eu vou fazer, ó, num lugar que não seria o ideal Ou às vezes muito pra baixo ou muito pra cima E além disso eu vou fazer um pouco mais marcado Porque aí a pessoa acha que o contorno tem que ser ultra forte E não é assim, gente Ele sempre tem que estar bem esfumadinho, tá? Isso daqui é uma coisa que eu vejo muito fazerem Deixa o nariz super marcado E na verdade ele tem que ser bem sutilzinho, tá? Então é importantíssimo você conhecer o formato do seu rosto E fazer o ideal que seria pra ele Vamos aplicar o blush E eu vou usar um blush rosadinho Esse daqui é da Benefit O Rockator E desse lado Meio bolinha Que não fica legal, ó A pessoa aplica assim Nesse sentido E o certo é jogar Jogar pra lateral, tá? E vou finalizar com um iluminador Eu vou usar o iluminador da Inglot Esse daqui Que é o 02 Vou até pegar aqui da tampinha E ó, eu vou aplicar aqui nessa região Um pouquinho em cima aqui dos lábios Aqui também E aí como tá super em alto iluminador Eu vejo as pessoas pecando muito E aplicando muito aqui na região central Assim do rosto E aplicando também Meio que na Toda a região da testa Isso daqui Faz parecer que a testa tá oleosa, tá? O ideal é aplicar um pouquinho Aqui assim próximo Do meio da sobrancelha Agora subiu aqui pra cima Já dá aspecto de oleoso, tá? Agora vamos pro olho Então esse corretivo que eu apliquei Ele já vai ser o nosso fixador Eu vou fazer uma sombra super elaborada, tá? Eu vou começar aplicando Uma sombrinha marrom No meu côncavo Então aqui ó Sempre explico pra vocês Que o certinho é fazer um desenho De uma meia lua, né? E depois esfumar pra cima Sempre começando Com uma sombra um pouquinho mais clarinha Pra depois a gente vir com a mais escura E fazer um degradê Ó, é assim que vai dar A profundidade no olho Então o certo É sempre aplicar um pouquinho Depois do côncavo, né? Da dobrinha do olho Ó, você pode olhar pra frente É onde o pincel encaixar É o lugar certo de passar E não é só pra fazer assim É pra fazer assim também No caso o movimento circular também Ó, primeiro eu começo Com o movimento circular pequeno E depois eu vou aumentando, ó Ó, pequeno Aumenta Pequenininho Aumenta É assim que vai esfumar a sombra E aqui ó Sem limitar, tá? Pode chegar aqui pros lados Assim bem Desse lado Eu já começo com um tom escuro Aí já tá errado Ó, e aí limita Bem dentro do côncavo Isso aqui até fecha o olhar Em vez de aumentar o olhar Fecha Então a pessoa Ela até faz lá O seu movimento, ó Fica só no vai e vem Vai e vem pra esfumar Não faz isso daqui A sombra Ela até deixa de ficar marcada Mas ela não E esfumada Num efeito bonito Tá? Então a pessoa Ela pega e coloca aqui, ó Só no meio aqui Pinta aqui Esfuma Faz, faz Mas não fica legal Ele fica limitado Ó, vou até esfumar um pouquinho mais Porque, sério, meu Ganha muito Esse efeito Então aqui ficou até Meio manchado Agora O certo é pegar o mais escuro E aí sim Você vir E reaplicar No côncavo É, vocês podem ver Até observarem Que essas sombras Elas tão pegando pouco Elas não tão fixando tão bem Porque eu não passei fixador, tá? Isso que tá fazendo elas fixarem É só o corretivo Que eu passei antes Então se, né No caso For fazer uma maquiagem Mais elaborada mesmo Pra noite o ideal É até passar um fixador De sombras, tá? Ó, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um degradê de cores Então eu passei o primeiro tom Que foi esse daqui Tá? É o marronzinho da MAC Passei, ó No fundo E esfumei Em direção à sobrancelha, ó E fazendo esse movimento aqui E aí depois eu peguei Um tonzinho mais escuro E apliquei Mais limitado No côncavo Realmente mais limitado Mas também subo pra cima, tá? E aqui, ó A pessoa, ela pega E só aplica aqui Ela não leva a sombra pra cima Então isso não dá o efeito De olhar mais aberto Um efeito que É mais a maquiagem profissional mesmo, tá? Bom Então aí na sequência Eu vou aplicar Uma sombra iluminadora Aqui no cantinho Do meu olho Ó, vai dar um efeito bem bonito Vai abrir o olhar E aqui também, ó É bem pouquinho, gente Bem pouquinho mesmo O pincel tava praticamente Só sujinho E ele vai vir aqui Em toda a região Mas vai ficar mais Na parte externa E aí tem que vir Com o pincel sujinho De sombra marrom E dar aquele acabamento, ó Pode ser alguma O iluminador pode ficar Marcado assim Desenhado Como eu vou fazer aqui, ó Pessoal, ela pega Enche o pincel do iluminador Coloca aqui, ó Faz até uma linha Assim, ó E assim Eu já fiz muitos tipos de maquiagem, tá? Já fiz muito Acontece mesmo Aí Eu vou pegar agora Uma sombra dourada Eu não sei se ela vai fixar Direto no olho Mas eu vou aplicar direto, tá? Essa daqui é da Colourpop Millionaire Essa cor aqui, ó Que é um dourado Eu vou pegar aqui direto E vou passar Dando batidinhas Ó Acho que vai ficar legal Ai, que sombra mais linda, gente Primeira vez que eu tô usando ela Vou aplicar em toda a região da minha pálpebra móvel E, ó Escutaram, né? Pálpebra móvel Não sobe lá em cima Linda essa sombra E olha que eu não apliquei fixador, hein? Com certeza ela potencializa com o fixador E aí, desse outro lado Eu vou aplicar uma sombra Que não casa muito com o marrom Enfim, com o efeito mais harmonioso mesmo, né? Não dá o efeito harmonioso Então eu vou usar Pegar uma sombra aqui diferente Tá? Vamos pegar aqui um dourado Mais um douradinho Meio salmão E vamos aplicar aqui, ó Com o pincel Arrastando Que é o que eu vejo que muita gente faz, né? Arrastando Ele até Até fica legal o tom Mas Não destaca a cor Arrastar o pincel Tira o brilho da sombra Tira até a cor da sombra Tanto que vocês Ó, vocês verem tipo Só uma cintilância E eu usei essa sombra aqui, ó Que é um salmãozinho E aí eu vou finalizar com um pouquinho de sombra preta Vou pegar aqui um pincelzinho diferente Vou usar até o preto aqui da paleta da Caterine Hill Ó, e eu vou aplicar bem aqui no cantinho do meu olho, ó Onde termina o meu olho É onde eu vou aplicar o preto E eu jogo pra dentro Bem sutil Isso é pra dar um acabamentozinho Pode ser feito também com uma sombra marrom Dá o acabamento com o pincelzinho de esfumar Ó, e tira aquele efeito de canto marcado Já aqui, mesmo pincel, mesma cor Nossa, uma coisa que eu odeio Que é deixar marcado esse canto aqui, ó Nossa, gente, eu achei isso muito feio Assim, não me interprete mal, gente Eu tô fazendo esse vídeo mesmo na brincadeira Assim, pra mostrar pra vocês Coisas assim, erradas Que não ficam bom na maquiagem, tá? Eu não tô tirando da cara de ninguém, assim Eu só tô mostrando mesmo de uma forma Até que eu queria que ficasse meio engraçada Pra que vocês vejam os enrinhos que vocês fazem E não comentam mais, tá? Então, ó, não deixem a sombra Esse biquinho aqui, ó Não, sabe? Não fica legal Esfuma, esfuma como eu fiz aqui, ó Eu apliquei aqui, ó, e fui esfumandinho E agora o nosso delineado Olha, essa maquiagem aqui Dá pra deixar ela muito bonita, hein? Se esfumar bem as sombras Porque o que eu mais vejo é falta de esfumar, né? Bom, então aí eu vou fazer um delineadinho básico Com a caneta delineadora Que ela facilita muito Já fiz o cantinho Fininho, tá? Vocês conseguem ver que ele está fininho E aí eu vou aumentando a espessura dele Conforme for chegando no fim E o delineado gatinho Que tem aquela minha dica Ele sempre pega primeiro aqui, ó Entre os cílios de baixo Pra fazer o puxadinho E depois junta os dois E aí desse lado Eu vou fazer um delineado grosso E torto Que é assim Que muitas pessoas erram Elas pegam aqui E vão fazendo direto E já puxam com o olho fechado A pessoa pega aqui com o olho fechado Não enxerga direito E já chega e já vai lá, ó Aqui o ideal é vocês fazerem sempre com o olho aberto Como eu fiz desse lado Mas ainda insistem E fazem com o olho fechado Aí fica grosso esse canto Sem acabamento E aí também Depois quando vai fazer o cantinho Pegam e fazem uma voltinha Deixa ele com uma barriguinha pra baixo Que também não fica legal Ele fica bonito quando ele é retinho assim E aí vai, vai Tenta deixar o cantinho bem Bem fininho Mas fica difícil Então fica um delineado assim Estranho Aí nesse É claro que eu vou usar aquela diquinha Do delineado líquido Do delineador líquido da Eudora Ou pode ser também o da Revlon, tá? Que deixa o delineado Efeito mais pretão e mais opaco Isso é uma coisa que eu uso muito Nas minhas maquiagens profissionais Mas eu quero deixar claro Que não é sempre necessário, tá gente? Nem sempre eu faço Mas Fica mais bonito Então se você estiver fazendo uma maquiagem assim Topíssima Fica muito legal Usar essa dica, tá? É só passar por cima Aí vocês podem dizer assim Ah, mas por que não faz direto com esse? Porque a caneta Ela é mais fácil do que fazer direto com o líquido, tá? Então o líquido quando ele já tá prontinho ali A gente faz Fica facílimo de só cobrir por cima E aí é claro que eu vou fazer a correção de sobrancelhas Então eu vou usar aqui uma paletinha Pincelzinho enxerfrado E vou usar o tom que seria o tom ideal pra minha sobrancelha Que são marrons mais acinzentadinhos, tá? E eu vou fazer aqui, ó A correção ideal Que seria dar uma levantadinha no ponto alto da sobrancelha Já dei dicas pra vocês sobre design de sobrancelha Em um vídeo aqui no canal Então procurem aí nos últimos vídeos que tá por aí Se vocês têm dúvidas, às vezes, aonde que é o ponto de arqueamento Como que vocês fazem em vocês ou nas clientes Já tem um vídeo aí cheio de dicas no canal Olha a diferença dessa sobrancelha Essa daqui ainda é a minha sobrancelha mais bonita A gente sempre tem uma que a gente gosta mais, né? Ok, e nessa o que que eu vou fazer? Vou pegar o tom errado Que eu vejo muita gente pegando o tom errado A minha sobrancelha eu acho que não vai aparecer muito Porque ela já tem, né, uma cor escurinha Mas, ó, aí a pessoa vem e ela marca um monte aqui Eu sei que isso é uma questão até de gosto, gente Mas tomem cuidado porque isso pesa muito, muito no semblante Assim, né, deixa o rosto desarmônico Ainda mais se ela estiver torta E olha só o que que fazem, ó Deixa isso daqui, ó, torto pra dentro Deixa com aspecto muito pesado Deixa parecendo que tá com cara de brava Quando não deixa uma lá em cima e a outra lá embaixo, né? Então cuidado com a correção de sobrancelhas Tem que ser mais levezinho aqui no canto interno E mais marcadinho no canto externo Vai ficar mais bonita a aparência, né? O rosto de vocês vai ficar mais natural Ok, e daí vamos passar a máscara agora Eu nem vou colar cílios postiços, tá, gente? Eu vou passar só a máscara E vou mostrar como que é o meu jeitinho de passar Que muita gente fala que fica muito bonito meus cílios e tal A dica é, com certeza, a máscara de cílios Eu uso essa daqui da Eudora Turbo 5.0, tá? De Odora Soul, ó, esse daqui que é o aplicador dela E antes eu só vou fazer o acabamento aqui embaixo Vou usar uma sombrinha iluminadora no cantinho interno E um marronzinho no cantinho externo E aqui eu só vou passar um lapisinho bem também fraquinho dentro do olho Aí agora eu vou dar uma leve limpadinha aqui, tá? E aí sim, máscara de cílios A dica pros cílios ficarem mais levantadinhos, gente É pegar bem da raiz, ó Então eu dou até uma piscadinha Eu encosto aqui bem na raiz e pisco e giro a máscara Prontinho E nesse olho aqui eu já vou aplicar assim só na ponta Que isso não vai valorizar e ainda deixar eles meio grudados A dica pra aplicar nos cílios de baixo é tentar pegar assim bem na raiz dos cílios de baixo Evitar deixar eles muito compridos Que eu acho que dá um efeito pesado, muito pesado assim, tá? Agora a boca Eu vou usar o batom Cláudia, da Bruna Tavares E aqui eu vou fazer o cotorninho direitinho, ó E aqui aí eu pego bem pouco Passa só meio que dentro da boca E não destaca o contorno Não que vocês precisem sempre aumentar o lábio Mas fica mais bonito e mais profissional também Não de aumentar, mas sim de fazer o contorno Ó, o contorninho ele bem definidinho Bem bonitinho E eu nem precisei de lápis pra fazer E esse daqui, ó Tá vendo que tá meio esfumado? Fica um efeito mais natural assim Mas meio mal aplicado, tá? O que que é o principal, gente? Essa maquiagem aqui O que a gente pode melhorar nela? Com certeza o delineado Então a dica é Se você errou o delineado Tenta deixar pelo menos o cantinho externo dele, né? A pontinha ali Mais bonitinho Então pega um pincelzinho com corretivo E dá uma lapidada nele, ó Tenta deixar ele mais fininho na ponta Olha só Muito fácil Praticamente já ficou bom Claro que agora eu vou dar um acabamento aqui Dá pra melhorar, mas já ficou melhor do que tava, né? E o acabamento Tá? A principal acho que é o acabamento Então assim Essa sombra aqui tá bem esfumada Bem aplicada Delineado bem feitinho E essa daqui já tá mais mal aplicada Sem esfumar O delineador torto Sem acabamento Então o principal na maquiagem É o acabamento Você pode fazer uma maquiagem super básica Mas se ela não tiver um acabamento De uma pele bem selada Delineador bem aplicado Blush, iluminador Vai estragar a maquiagem Então eu acho que isso é o principal na maquiagem Os acabamentos Os pontos que vão deixar ela mais natural Mais sutil Mais harmônica Então é isso Se vocês gostaram da ideia desse vídeo Deixa aqui nos comentários Já deixa o like também Clica aí no like Compartilha esse vídeo nas redes sociais Comenta aí com as amigas E quem ainda não é inscrito Por favor, né gente? Não acredito que você ainda não é inscrito Se tá me assistindo aí Se inscreve no canal Crie uma conta Se você não tem Pra se inscrever Vai me ajudar muito E me sigam nas redes sociais Tá bom, meus amores? Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!